Fala, galerinha, tudo bem? É, pessoal, o Tarcísio tá insistindo na ideia dele de fazer escolas cívicos militares. Ele quer que policiais militares deem palestra nas escolas. Leia-se de passagem, é doutrinar as crianças pra dizer que a direita é boa, que a esquerda é ruim, pra dizer que o Bolsonaro é bom, que o Lula é mau, e pra dizer que a Igreja Universal é a correta e as outras igrejas são o demônio. Leia-se isso de passagem, né, dá palestra às igrejas, policiais militares que não são educadores. E hoje ele chegou ao absurdo de dizer, pessoal, o Tarcísio, que quem estudar nessas escolas cívico-militares vão se tornar bolsonaros no futuro. Vão ser tudo bolsonaros. Sendo que o Bolsonaro, a gente sabe como é que é na história dele e da família dele, né? A família, ele tem filhos que fazem rachadinha, tem aquele Carluxo que tem sérios problemas mentais, aquele garoto, tem o Flávio rachadinha, tem o 04, que além de ser meio enrustido, agora quer ser vereador em Santa Catarina só pra mamar nas tetas do governo. E o próprio Bolsonaro é um exemplo, né, de educação pro Tarcísio, né? É essa educação que o Tarcísio quer pras crianças de São Paulo. Um Bolsonaro que falou que tinha um cara de bicicleta queimando a Amazônia. Você não sabe nem o tamanho da Amazônia, não tem nem como andar de bicicleta na Amazônia. É um cara que falou pra fazer cocô dia sim de anão. Pegou um anão no colo pensando que era uma criança. Falou que podemos viver sem oxigênio. Queria usar pólvora contra os Estados Unidos. A maior potência militar do planeta, o cara falando de usar pólvora, etc, etc, etc. O tanto de merda que o Bolsonaro conseguiu falar no governo superou até a Dilma. O Bolsonaro dizia que vidro blindado protegia de coronavírus. Eu acho que ele pensa que o coronavírus era uma bala. Você vê os absurdos e o nível de ignorância do Bolsonaro. São essas crianças que o Tarcísio quer formar? Crianças idiotizadas que negam a ciência, que negam vacina, que negam tudo que é científico? O Tarcísio quer mesmo crianças que vão achar que uma vacina pra uma doença pode causar AIDS? Sendo que a AIDS é um outro vírus? E vírus não são gerados? Não tem como um vírus ser autogerado? Essa educação que o Tarcísio quer pras crianças? Fala sério, né, pessoal? Já vamos imaginar uma sociedade só de Bolsonaro, um bando de gente ignorante e burra que negando a ciência. Nós vamos ter um cenário típico de uma idiocracia. Um bando de gente idiota e débil mental que não sabe fazer nada. É isso que o Tarcísio gostaria pras crianças de São Paulo. Aí eu fico me perguntando, né, pessoal? Com o Tarcísio de Freitas, fazendo umas declarações absurdas dessa publicamente na imprensa, cadê aquela galerinha de uns 4, 5 anos atrás que defendia a escola sem partido, hein? Vocês lembram desse movimento, escola sem partido, que eles queriam que os professores não doutrinassem as crianças? Porque eles acreditavam que os professores eram doutrinadores marxistas, comunistas? Escola sem partido. Queriam até prender professores que pudessem falar um pouco desses assuntos com os alunos sobre a acusação de serem comunistas. É, queriam até prender. O professor ia ter que ficar de boca fechada, ia ter que mentir pra caralho, falar que as sociedades socialistas são tudo de ditadura, fracassadas, que deu errado. Porque se o professor falasse a verdade, ó, pessoal, a China está se tornando a maior potência do mundo. Comunista, vai pra cadeia! Lembrando que a China hoje, em qualidade de vida, é muito superior até com os Estados Unidos, tá, pessoal? Até viralizou essa semana um videozinho aí também engraçado, né? De uma mulher com a Bíblia na China. E o brasileiro não entende nada de China, né? Ele só entende aquele que eles aprenderam com o Olavo de Carvalho, aquela mentiraia. Ela foi com a Bíblia na rua na China, andou em vários lugares e não aconteceu nada. Tem até igrejas católicas na China, pra quem não sabe. Mas aqui no Brasil, a percepção do brasileiro bolsonarista é que a China é uma ditadura terrível, horrível, e um país pobre e miserável. Na verdade, o Brasil é um país pobre e miserável, né? Mas e cadê essa galerinha que não queria escola sem partido? Cadê eles, hein, pessoal? Porque isso aí que o Tarcísio está fazendo, isso sim é doutrinar as crianças. Ele quer que as crianças sejam doutrinadas na ideologia da esquerda, na ideologia bolsonarista, na ideologia da Igreja Universal, e a criança não vai ter nem liberdade ou opção de conhecer o outro lado. Vai ser um bando de fanáticos religiosos bolsonaristas. Imagina as crianças passando por essas escolas. Nas próximas gerações, vamos ter um bando de bolsonaristas malucos dizendo É isso que o Tarcísio quer para as crianças de São Paulo. E aí eu pergunto, a escola sem partido só varia quando era para a esquerda. Agora, quando é para a direita, a escola sem partido não vale. Esses mesmos adeptos do Escola Sem Partido, os criadores desse grupo, eles não diziam um ar quando o Tarcísio fala claramente que quer doutrinar as crianças. Agora, a escola agora pode ter doutrinação? Eles não defendiam, alguns anos atrás, que a escola era para ter aprendizado didático? Português, matemática, história, geografia, ciências, etc. Agora, doutrinação pode. Porque se é doutrinação da direita para formar bolsonaristas, tudo bem. O Tarcísio pode fazer o que for, que eles não abrem a boca. É, pessoal, é por isso que eu digo, é muita seletividade e hipocrisia desse pessoal, viu? Porque se fosse o Lula falando algo minimamente parecido... Companheiro, eu quero que as escolas formem novos Lulas. Rapidinho essa galerinha ia aparecer. Escola Sem Partido, Escola Sem Partido. Agora, o governador de São Paulo falar que as crianças se tornem bolsonaros, aí tudo bem para eles. Não adianta, pessoal. Esse país só tem duas saídas, é Galeão e Cumbica. Esse país está fadado ao fracasso, tá bom? Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Qualiza a página, porque o YouTube está bugado. Comente o que vocês acharam, tá? Porque comentários também do engajamento. Muito obrigado por ter assistido. Paz a todos.